Eu encontrei o menor parkour espiral da história do Minecraft E eu chamei o meu amigo Cole aqui pra ele tentar completar esse parkour Porque todo mundo sabe que ele é o pior membro do parkour de todos Você não sabe fazer parkour, Cole, essa é a verdade Ih, cara de pau, tá pensando isso aqui pra gente falar que eu não sei fazer parkour, eu sei sim Ah, aham, tá bom, tá bom, a gente tá sabendo disso E Cole, meu querido, é o seguinte, eu acho que você e todos os inscritos já viram o parkour espiral E esse daqui é o menor parkour espiral da história Olha, olha isso, ele é fino e não é grande de altura A gente vai acabar em dois minutos, dois minutos, meu filho Quer apostar? Quer apostar? Eu tô achando que a gente vai terminar esse arço muito rápido Eu também acho, meu negócio, oi, é pequenininho, mano É, mas o negócio aqui, Cole, é desafiar você a fazer isso aqui, né Porque assim, eu acho que você não é tão bom no parkour Então, vai na frente, eu vou te seguir, amigo Ó, para de rir Ah, eu caí na lava Ai, vai, menino, você sabia que eu tô no GameMod 1 aqui? Ah, é, fila, eu já tô... Ah, eu caí na lava, eu te dou... Ah, qual é, Éder? Você tá roubando aí, véi? Não, você vê que eu nem consigo fazer comando Tá no adventurer agora? Agora tá Por que eu não consigo fazer comando, Johnny? Você está roubando só para você fazer comando? Eu nem tô roubando Ai, menino, eu cheguei aqui, ó, tá vendo? Mano, você caiu na lava, você é muito burro, Johnny Eu caí duas vezes na lava É, você ficou pegando fogo que nem no carnaval, né Porque eu queria Nossa Senhora, né, gente Eu não queria falar nada, sabe Eu não queria comentar sobre o ocorrido Porque, olha, acho que a gente fica sabendo das informações quentinhas Eu nem fui para o carnaval, oxi Como não, Johnny? Tava nos seus stories Quem não me segue no Instagram, já segue para ver os stories do carnaval, tá ligado? Eu tô fazendo merchan E aí, menino, para onde que a gente vai? Nossa, eu achei que você ia cair Olha, menino, eu sou um deus, tá vendo? Não, você roubou Não, você roubou Nossa, com a moral, isso não se faz nem com o pior inimigo Não, mas é porque eu fui clicar para mostrar para você a lava Para você tomar cuidado, entendeu? Não Eu fui falar Fui falar de você estar sendo pior ainda, meu Deus do céu Pois é, eu acho que agora quem melhorou no parkour foi eu Com licença Passei já, menino Aqui é simples Eu não pensei que você tinha caído Eu não pensei que você tinha caído Enfim, gente, então continuando a história lá do negócio, né Do carnaval, porque o vídeo não é meu, mas eu fofoquei do mesmo jeito Vai, fofoquei Não Hein, que eco Qual foi, véi Agora eu não consigo Como é que eu vou passar isso, gente? Só o Johnny me olhando com a cara dele Dá licença Johnny, eu não vou conseguir passar disso, Johnny Enfim, enquanto eu não passo Eu vou só soltando os podres do Johnny do carnaval, né, gente Porque o que acontece Ai, senhor avado, eu não vou conseguir passar disso, não Vai pra ponta, menino Vai pra ponta e pula Isso, vai, agora vem Aí, consegui Enfim E daí, gente O Johnny simplesmente foi pro carnaval Aproveitou pra caramba Beijou muitas bocas É, você tá vendo que eu nem fiz isso Eu não faço essas coisas que eu sou da igreja Aí eu caí Dizendo isso Que ele deu até as contas, gente Que ele deu até as contas Ai, coi, você tá exagerando, véi E foi loira, morena, ruiva, preta, tudo Foi tudo, gente Ai, que exagero Que mentira Vai, menino Vai, você que tem que ir Vai Ali pra baixo Não, não Não, não Não é possível Não é possível É um pulo simples Que você tem que pular aqui pra ali Você não consegue É pra diodeta, cala a boca É porque é o tamanho da testa Olha, Johnny Ele não me passa de xingar Olha isso Não é possível Isso não é possível Isso não é possível, cara Isso não é possível Isso não é possível Isso não é possível, cara Tá, coi, muita chance, véi Ai, brigado Ai, tá vendo? Menino, não é aqui, não Não tem lugar pra ir aqui Não é possível que a gente foi pro lugar errado, menino E agora? Nossa, eu acho que a gente foi... Nossa, eu acho que... Peraí, vem cá Ah Ah Por que que... Você morreu Eu acho que é pra cá, coi Vem cá, ó Ó É pra cá, menino E a gente desce... Ai, dá licença, viu? Eu tô muito nervoso Eu não tô conseguindo Eu não tô dando conta Não é possível, não, véi É o menor pacu espiral O mais fácil de todos E você não consegue Não, não é porque ele é o menor Que ele é o mais fácil, né? Cale sua boca Eu tô achando ele bem fácil até, viu? Não tô te perguntando A mesma coisa pra pular e descer É, vem pra cá agora Vamos, querida Saia da minha frente Agora tem que ir aqui no bloco platinado E aqui... O que é esse bloco novo? Menino, já tá chegando É, então Nunca vi esse bloco, não O que será que é isso? Não sei, menino É o bloco do dente do Johnny Você lembra que a gente amarra você de dentro do sul? Não é um estereotipo Não é nada a ver O apelido do Johnny vai se manter dentro do sul, gente É um apelido que eu adorava Porque eu morria de rir Olha, parece que tem passagens secretas, Johnny Que a gente consegue passar Olha aqui Vai ali ver, menino Rapaz Ó É aqui embaixo, menino Olha ali o checkpoint É ali, Cole Aí não é aí, não Não é aí, não É sim Eu tô falando sério Você não tá querendo escutar Não tem checkpoint aqui Você tá me enganando Ali embaixo tem um checkpoint Não vai ser aqui Quer ver? Que ele vai ter que voltar tudo Ó, tem um checkpoint aqui Otaro Não, co, eu não peguei Nossa, na moral Scroo Na moral Mas eu não te empurrei Empurrou sim naquela hora lá Que hora? Mentira Mas aí, eu te ajudei naquela hora Menino, aonde que tem que ir nesse troco? Pera aí, garoto Que eu tô chegando Olha, fácil Mentira Não faço ideia de onde que eu tenho que ir, gente Tô perdido Calma, garoto Tô chegando Será que é na slime lá embaixo? Será que é isso? Oh, é Deixa eu pegar o checkpoint aqui Ah, é aqui, ó Deixa eu pegar o checkpoint aqui Que está aí sim Ai, por que eu morri? Johnny, eu acho que ele gruda a cabeça no meu Ah, não é parco do mel, não Ah, não Não é possível É mesmo, menino Como é que... Ai, eu não vou conseguir, não Como é que... Johnny, eu acho que não é isso, não Como é que gruda a cabeça no meu, menino? Eu não sei, menino Pera aí, deixa eu dar uma olhada Deixa eu avaliar aqui Como é que eu já falei Eu acho que não é pra cá, amigo Então, vamos sair daqui Será, menino? Que não é aqui? Ai, mas eu tô... Pera aí, calma Então, menino Não, não tem como grudar a cabeça no meu, não Impossível Menino Ai! E agora, menino? Ai, meu Deus, eu tô caindo Calma, calma, calma Deve ter alguma coisa aqui Um pulo Menino, não é possível Esse aqui não gruda, né? Esse aqui do lado não gruda, né? Você tá batendo Esse aqui não gruda Até onde eu sei, não Mano, e agora? Menino, e agora? Eu tô desesperado O que a gente vai fazer? Ai, eu dei um parco de mel Eu acho que não é pra cá Menino, e a gente já tava quase no fim É pra cá, sim Não é possível Ah! Inferno Eu caí em tudo Menino, será que não é aqui? Não é... Gente E agora? Ah, meu check-put Eu marquei aqui Vem, que inferno Peraí que eu tô subindo de novo Mas eu ainda acho Que não é pra esse lado Eu ainda acho Que não é por aí Porque o mel tá aqui, ó Pra que aquele mel Ia tá ali, gente? Não tem nexo Aquele mel tá ali Entendi, Éder Entendi aqui pra... Vai ali pra você ver Vai ali, olha pra cima Vem aqui, olha pra cima Tá vendo que a gente tem que pegar no mel de baixo E vir até aqui, ó Não é no mel de cima É, esse aqui, ó Ó, vem cá pra você ver Me matou Esse daqui, ó A gente tem que vir nesse daqui Pular aqui Ah, não é nele, não Menino, o que a gente faz? Gente Não tem como É... 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 Peraí Ah, olha aqui Olha aqui, olha aqui Ó Em cima da gente tem o mel Tenta pular nesse mel aqui E grudar, ó Não dá, não dá Não tem como Foi porque eu cliquei no negócio lá embaixo Véi, não tem como pular nisso, véi Véi, não tem como É impossível Esse parkour é impossível Peraí Dessese aí, co Vai, tenta lá Tenta lá Vai pra trás Calma, vai Foi isso que você quis fazer Menino, você manda dois pra trás pra isso? Não vai, véi Não tem como Não gruda, véi Não é possível, gente Não, é outra passagem É outra passagem Calma aí Ah, culpa é sua Agora a gente vai ter que procurar outra passagem aqui Menino, eu acho muito impossível Porque eu acho que não é aqui A gente pegou o checkpoint ali Mas não é ali Será que é aqui, menino? Menino, não tem nada a ver se é aqui Não tem como É impossível Então é onde, menino? Porque não tem como a gente fazer nada É lá mesmo Alguma coisa tem que fazer A galera de casa deve estar xingando nós Falando que nós é burro, Johnny, agora Ai, eu caí tudo Eu caí também Tá, vamos lá Vamos avaliar a situação Deixa eu apertar Mano, se pá Que a gente precisa pular Tem algum jeito de você grudar ali Colar no meu E passar pro outro lado Eu acho que tem Não tem, não? Só não sei como Mas tem Vem, como é que passa essa merda? Ah, já sei como é que a gente vai passar isso, menino Olha só É o que eu estou pensando Ah, meu Deus Eu grudei no merda Olha só Ah, então é assim que você passa Oh, meu Deus Passei Ai, meu Deus Muito fácil Muito fácil Vamos, vamos Passamos, passamos Não passamos o perrengo, galera Foi um corte tão rápido Vocês nem viram como a gente passou, gente Olha só que legal Então deixa tudo Ah, véi Ah, véi Eu não consigo fazer o parco humano Eu sou muito ruim, véi Aeeeeeeeeee! Checkpoint! Cadê? Tá licença, adeus. Bora! É isso, o parkour, gente? É isso, porque já acabou, você sabe, chegando em cima, né? É mesmo? Acabou? Olha o porco, olha aqui, a sua tia, seu porco, olha essas coisas. AAAAAH! Vai voltar todo mundo pro mesmo lugar. Ai, não! Idiota! Por que que volta todo mundo? Porque matou, a gente morreu, né? Não, você é bugado, você que é bugado. Tá aí agora, amigo, o que a gente faz aqui? Vamos usar Gamebot de novo. Mano, como é que passa essa merda? Olha isso! Esse parkour, ele deve testar a gente, pra ver se a gente vai usar Gamebot pra poder passar. Ah, é daqui, ó! Nossa, gente, é muito burro, velho. Gente, como é que você pisa na cabeça do killer? Tem um arco aqui. Nossa, a vesca tá solta, né? Ah! Menino, eu tô sem, eu não tenho arco. Ai! Você vai deixar eu ficar em cima ou você vai continuar me matando, hein? Eu? Eu? Eu tô de shift? Você tem que apertar shift, né? Mano, não vai? Ai, meu Deus, o burro tá solto. Amigo, não tá indo! Tá ali? É como se a gente não acertasse. Eu acho que não precisa fazer isso, não. Nossa, esse parkour é muito troll, velho. Não é possível, né? Muito troll, velho. Mano, a pessoa ia ficar honrando ali naquele negócio. Mas olha, outro checkpoint agora. Passa por aqui, passa por aqui. E pronto. Tá bom? Menino, esse parkour aqui a gente pulou muito pouco. Eu pensei que a gente pularia tanto quanto você pulou o carnaval. Filho da mãe! Vai, Eder! Ah não, eu errei. Menino, eu também. Ai, menino, vamos junto. Calma aí, calma aí. Não tem como! Não tem como! Ah, não, gente. Como é que vai fazer isso aqui? Isso aqui? Esse parkour, ele é pra testar, Johnny. A nossa... Como eu posso dizer? Cliquei no botãozinho, cliquei no botãozinho pra mim, por favor. Vai! Pisa ali, menino! Não tem como! Não é por aqui! A burra tá solta! Pera aí! Menino, eu acho que dá assim! Eu acho que... Vai lá, vai lá! Clica lá! Eu acho que a gente tá sendo trollado. Ah, eu não consegui! Menino, quase! É quase ali, ó! Pera, calma! Ódio, velho! Que ódio! Eder! Mano, não é possível, velho! Não dá, não dá! Não é isso! Não é! Ah! Vai, Cor! Pisa aí, pisa aí, pisa aí! Burlei! Ganhei! 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 Você roubou! Eu não deveria ter feito isso, gente. Eu ajudei ele e fiquei pra trás. Vai, amigo! Vem, 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 vem! Vem aonde? Vou ali, vou ali, vou ali! Vem cá, vem cá, vem cá! Olha só, ganhou também! Completou o desafio, menino! Agora tem um robô me elytra! Bora voar! Olha só! Menino, é o seu elytra! Tô caindo! Bem, foi um parkour pequeno, mas que parkour desgraçado, viu? É! Você tá vendo? Meu Deus do céu! Olha o outro! Ele dá a leve impressão de que é um negócio fácil, que não dá nenhum problema! Olha só o tamanzinho disso, gente! É o mini do mini do mini espiral! Do super mini, pelo amor de Deus! Mas é isso, pessoal! Completamos aqui o parkour! Na verdade, eu completei, porque ele foi carregado por mim! Ah, com certeza! Então, se vocês querem mais vídeo como esse, comenta aí embaixo, tá bom? E eu quero ver todo mundo comentando o hashtag coul! E comentar hashtag coul! Eu vou dar um coração pra vocês, fechou? Até amanhã com mais um vídeo e fui! Tchau!